...realizações sobre esse caso. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Natália. Boa tarde, ouvintes. O inquérito policial continua em andamento. São diversas diligências investigativas que necessitam ser realizadas com o objetivo de constatar, ao final, se existem indícios mínimos para concluir se o crime ocorreu ou se o crime não ocorreu. O que é o nosso principal objetivo no momento? Verificar a existência ou não do crime. Em relação ao inquérito policial, ele é tratado com absoluta prioridade pela delegacia de polícia, em razão da gravidade do crime e em razão da comoção social que esse suposto crime gerou. Dessa maneira, creio que até o começo da semana que vem nós poderemos dar uma resposta mais concreta, com maiores informações sobre o caso. Em relação à condução pela polícia militar do suspeito, a delegacia de Blumenau, eu verifiquei com as autoridades competentes, com os delegados de polícia de Blumenau, e ele realmente foi conduzido. Entretanto, no nosso ordenamento jurídico, pela lei e pela Constituição, apenas é possível a prisão de alguém em situação de flagrante delito, o que no momento não existia, obviamente, em ordem judicial, e também não existia ordem judicial. Então, por essa razão, não foi feita a prisão dele. É, essa...